O Haddad ficou mais ortodoxo, menos progressista que a Simone Tebbit nesse caso, porque existe uma bela discussão sobre zerar o déficit público, o déficit primário, o público não, mas o primário em 2024. A gente tem uma previsão de que existe ainda um déficit de 0,5% do PIB, um valor equivalente a 0,5% do PIB para esse ano, que a gente já vai começar a viver sobre as novas regras fiscais durante esse ano, então para o ano que vem a previsão agora colocada no orçamento é que a gente zere. O que significa isso? A gente está numa situação nesse momento em que a gente está gastando um pouco mais acima do que a gente está recebendo em relação a atributos, taxas e tudo mais. Então esse ano a gente quer reduzir para 0,5% em relação ao PIB o valor do déficit e para o ano que vem quer zerar. Então a gente quer arrecadar igual a gente gasta, basicamente isso. Qual que é o grande problema disso? Quando a gente está falando em zerar isso, a gente tem duas soluções para tal. Ou aumentar a receita, e existe algum certo espaço para aumentar a receita, caso você não tenha um Jeep Renegate, você viu ontem a gente falando justamente da taxação dos super ricos, que ajuda um pouco a você conseguir alcançar essa meta de você aumentar o nível de receita. Tem ainda muitas fontes que podem ser observadas, por exemplo, as apostas esportivas que hoje não são regulamentadas e podem gerar um grande aumento de receita. Então você tem diversas fontes ainda para serem exploradas. Mas mesmo com essas fontes ainda para serem exploradas, existe uma preocupação de que você não vai conseguir chegar em tal nível. A Simone Tebbit mesmo, tem o pessoal lá do IPEA, lembrando que o IPEA também faz parte do arcabouço, da saia do Ministério do Planejamento, eles já estão falando que vai ser muito difícil você zerar o déficit no ano que vem. Talvez já seja difícil você chegar nos 0,5, por causa que o volume de receitas não vai conseguir chegar com esse nível de gasto. Então o que a gente vai ter que fazer provavelmente? Cortar gastos. Quando se corta gastos, a gente fala, ah, não, mas é bom que o governo tem que cortar gastos, gastar muito mal, não sei o quê. É aquela ladainha de sempre que a gente ouve e tal, que os papas ortodoxos sempre falam. Mas quando a gente fala em cortar gastos, a gente está falando em demitir pessoas terceirizadas, a gente está falando em reduzir o volume de obras, a gente está falando de desacelerar o crescimento econômico. O gasto, a política fiscal, é muito importante na hora de você realizar um crescimento econômico. Então a gente pode ter problemas, principalmente se a gente pensar que é um ano eleitoral, e todo mundo vai querer seu puxadinho, todo mundo vai querer seu emenda. Então cortar gastos numa situação dessa é muito complicado, porque você pode ter resultados econômicos menores do que o esperado. E não existe aquela história, vamos primeiro arrumar a casa, porque depois a gente começa a gastar. Isso daqui não é uma pequena microempresa. Por isso que existe matéria chamada micro e macroeconomia. A micro vai tratar da pequena empresa e realmente você tem que cuidar do seu orçamento e você tem que fazer gastos e receitas ficarem iguais. A macro funciona de outra maneira. A macro você tem multiplicador que vai fazer com que o aumento de gastos se multiplique em tal ponto que faz com que você arrecade mais no futuro, aumenta a renda. Então você tem outras lógicas macroeconômicas para fazer o funcionamento da economia, para fazer o que a economia gira. Então essa questão de ter que cortar gastos, que gera polêmica, que torna também a proposta um pouco irrealista, mas mesmo sendo irrealista vai ter que ser colocado, porque a gente tem punição caso não seja alcançada a tal meta. Então esse é o grande problema, Débora, que a gente se enfiou no buraco da meta fiscal, agora a gente vai ter que fazer com que a meta fiscal seja respeitada. Então aí que está o buraco. A gente se enfiou nele, o Haddad fica mais ainda irrealista ao propor isso, e a gente vai ter que chegar nisso.